Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal da Família Maulucla. E hoje o vídeo é muito, muito, muito especial, porque é apresentando a primeira tarefa de para-casa do Maurício. Os professores montaram um plano de aula pedindo que fosse representado a moradia a partir de uma maquete. E a gente se virou nos 30, tá? E para a base da maquete nós utilizamos o papelão que a própria escola enviou dentro da mochila do Maurício. Esse foi um desafio e tanto, mas o objetivo aqui é reconhecer a importância da moradia e identificar os mais variados tipos de habitação. E para inspiração fizemos a frente da nossa casa do muro para dentro. Ó, o projeto traz ainda cada detalhe. A gente pensou em tudo. As janelas, as portas, o piso, a piscina, a rampa usada para estacionamento e até as placas fotovoltaicas. Espero muito que você goste desse vídeo. Acompanhe aí até o final, que você vai se surpreender. Tchau, tchau. 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 Muitos pais ficam presos na ideia de trabalhar muito para dar um futuro melhor para os filhos. Mas, o presente importa muito, por isso, passar mais tempo com os filhos é uma das melhores habilidades que você pode desenvolver. Aham, esse trabalho da construção da maquete, por exemplo, foi muito trabalhoso. Porém, a recompensa foi incrível. O Maurício amou, passamos muito tempo juntinhos executando a mesma tarefa. Foi prazeroso demais. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui para o canal da Família Malucla. E eu vou amar ler o seu comentário. E a pergunta é, você achou que ficou parecido? Você gostou? Deixe aí o seu like. Assim, o canal cresce e a gente fica mais inspirado em trazer vídeos por aqui toda semana. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.